Foi realmente um processo de conquista, esse espaço. Nós tivemos o Bike GV e, conversando com o governo do Estado, nós conseguimos contemplar a nova terceira ponte com esse projeto que a gente vem discutindo desde 2014. E aí agora o projeto está sendo concluído para a nossa felicidade. O trabalho segue em frente Desde 2013, os ciclistas e usuários de bicicletas se deslocavam entre Vitória e Vila Velha nos ônibus do Bike GV. Mas com a ampliação da terceira ponte e a instalação da ciclovia da vida, eles também farão o mesmo trajeto, pedalando sobre uma das paisagens mais bonitas do Espírito Santo. A obra está entre as prioritárias do governo. Construída em estrutura metálica, a ciclovia da vida funcionará nas laterais dos dois sentidos da terceira ponte e terá barreira de proteção. As pistas de veículos serão ampliadas de duas para três em cada sentido, com faixa exclusiva para coletivos. O aumento na capacidade de fluxo de automóveis é de 40%. E o investimento da obra é de 127 milhões de reais. Eu vejo que as empresas estão se preparando, colocando chuveiros, bicicletários, enfim, colocando realmente espaço onde os ciclistas podem utilizar o bicicleta para ir para o seu trabalho, voltar com segurança, entendeu? Do outro lado da região metropolitana, o governo do Espírito Santo constrói o complexo Viário de Carapina. O trecho da rodovia das paneleiras entre o viaduto da BR-101 na Serra e a Avenida Fernando Ferrari em Vitória está sendo reformulado. Já foram instaladas três faixas em cada sentido, calçadas novas, ciclovia, iluminação e drenagem. As obras estão em andamento no trecho até a rodovia do contorno. Quatro faixas por sentido serão implantadas, mais uma faixa multiuso com baias para coletivos. O trecho ganhará uma área de lazer no canteiro central. Algumas partes estão concluídas, com calçadas, recuperação de pavimento, nova drenagem e pavimentação. A construção do novo viaduto também foi iniciada. A região receberá urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes e outras melhorias. O trabalho segue em frente, pode confiar. Governo do Espírito Santo 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 Governo do Espírito Santo